Fala galera! Hoje a aula é sobre reino plantai, briófitas e pteridófitas. Solta a vinheta, Charles Darwin! Fala galera maravilhosa! Já pegou seu caderninho aí, sua caneta? É isso daí, você vai usar muito isso aqui hoje porque você vai ter que notar aí algumas coisas. Olha só, aqui no meu canal já tem aí algumas aulas aí de botânica, quando eu postei aí sobre briófitas e pteridófitas, gimnosperma e agiospermas. Aqui pra essa aula de hoje eu vou dar uma aula só falando sobre briófitas e pteridófitas. Essa aula aqui é muito importante porque eu vou fundamentar pra você aí alguns conceitos de botânica que são importantíssimos pra você compreender o reino plantai. Os conceitos como criptógama, fanerógama, avascular, avascular, gametófito, esporófito, esses nomes comuns quando se fala sobre o reino vegetal. Então é importante pra caramba que você pegue aí seu caderno, sua canetinha, pra você poder notar esses conceitos. Mas antes eu queria só dizer pra você o nome dos quatro grandes grupos dos vegetais, vasos salinhetais, que esses nomes são apenas nomes didaticamente falando, existem mais grupos de vegetais, tá bom? Mas no comum, quais são os quatro grupos dos vegetais? Nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Esses são os nossos famosos quatro grupos dos vegetais. Quando a gente estuda os vegetais, a gente vê algo muito importante neles. A questão da dependência de água para poder se reproduzir e a questão da independência de água para poder se reproduzir. Isso aí foi um grande avanço evolutivo nos vegetais. Uma outra coisa legal era que as algas, há muito tempo atrás aí, as algas também elas poderiam ser chamadas de plantas. Mas hoje nós sabemos que algumas algas aí, as unicelulares, fazem parte de outro reino, que é o reino protista. E quando se fala em plantas, aí realmente só se fala em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Certa vez eu escutei de um aluno a seguinte pergunta. Professor, qual é a diferença de planta e vegetal? Minha gente, é a mesma coisa. Planta e vegetal, pelo amor de Deus, é a mesma coisa. Vegetal é um organismo fotossintetizante. É isso daí. Vegetal é um organismo eucarionte fotossintetizante. Ou seja, é um organismo autotrófico, capaz de produzir seu próprio componente orgânico, no caso seu próprio carboidrato. Então não caia nessa dúvida de ficar pensando que vegetal é uma coisa e que planta é outra. Agora vale a pena você saber o seguinte. Que a distribuição dos vegetais em todo o planeta, ela não é de maneira homogênea. Não é igual, tipo, o vegetal que tem aqui é o mesmo que vai estar lá na China. Não, não é assim que funciona, galera. Cada tipo de região tem os seus vegetais característicos. Pelo menos aqui no Ceará, que pra quem não sabe eu moro aqui no interior de Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte, onde a capital é Fortaleza, eu moro em Juazeiro do Norte, que já fica aqui bem no sul do Ceará. Galera, aqui é quente, que pega fogo o ano todinho. Raramente tem as estações de chuva. Então os vegetais que aqui se encontram, são vegetais característicos dessa região. E vale a pena eu ressaltar aqui nesse vídeo, que a minha cidade aqui, o Jeazeiro do Norte, se localiza no Cariri, e aqui nós temos o que chamamos de Chapada do Araripe, cara, uma floresta aqui fantástica, né? Pra quem não sabia, nós temos aqui a nossa floresta, nós temos aqui a nossa flora, aqui também tem uma fauna aí também, inclusive, pra quem não sabe, aqui na minha região tem o saudadinho do Araripe, que é uma ave que só vive aqui, ela é endêmica daqui. Então, voltando aqui pra botânica. Galera, as plantas, elas vão estar distribuídas de maneira heterogênea. Pode acontecer aí, falando assim, já bem dentro da biologia da conservação, uma homogenização de alguns tipos de vegetais, mas isso aqui não vem ao caso. Mas, de forma geral, os vegetais, eles são distribuídos aí, pessoal, de acordo com o bioma que ele possui. O bioma vai estar ligado aí, tipo, à disponibilidade de água, o clima, e por aí vai. Então, o vegetal, ele existe em todo, praticamente todo o planeta, mas saiba disso, existe uma distribuiçãozinha aí bacana. Então, vegetais que tem aqui no Ceará, talvez não sejam os vegetais que tem aí perto da sua casa. Então, vai variar muito. Mas, no geral, existem esses quatro grandes grupos, que é a briófita, a pteridófita, a geniosperma e a angiosperma. Vou jogar pra você aí um slide mostrando uma espécie de tabela, ou diagrama, sei lá, mostrando pra você esses quatro grupos e os conceitos que eu quero que você aprenda antes de você conhecer as características da briófita e da pteridófita. Porque, das duas, eu quero que você não se limite apenas a isso, mas o que é mais importante que eu vou falar sobre a briófita e a pteridófita é como ela se reproduz. Eu gostaria muito que você se atentasse à questão da reprodução, tá bom? Pois se liga aí nessa slidezinha que eu preparei pra você. Show! Vem comigo, galera massa! Olha só, a primeira coisa que eu quero que você saiba é as características gerais do reino vegetal. Eu deixei pra colocar isso aqui agora pra você poder notar. nada demais. Primeira coisa que a gente tem que quebrar, pessoal, é aquele paradigma de achar que vegetal é isso daí. Vegetal é só uma árvore. E outra coisa, tem que ser uma macira, é um pé de maçã. Porque você, desde pequeno, foi condicionado a aprender que vegetal é isso daí. Não, galera, isso aí é um tipo de vegetal. Tem vegetal de todo jeito. Então, vamos quebrar esse paradigma de achar que vegetal é só as árvores e esses vegetais superiores que você conhece. tem um monte de vegetal. Você vai ver. São seres eucariontes. É isso aí. Eucarionte. Olha aí, ó. São formados por células eucariontes, células cheias de organelas, células com parede celular. São multicelulares, exatamente. Formados por bilhões de células que vão formar tecidos. Inclusive, a gente vai ter depois uma aula sobre tecidos vegetais. E já tem uma aqui no meu canal. Depois dá lá uma olhadinha, viu? Então, vão formar vários tecidos essas células. E são autótrofos. Os vegetais são organismos autótrofos. São capazes de produzir o seu próprio carboidrato. em um processo chamado de fotossíntese. Exatamente. Já também tem aqui no canal uma aula sobre fotossíntese. Se você não conhece, depois de ver essa aula, vai lá conhecer o processo de fotossíntese. Que justamente, os vegetais vão fazer esse processo porque possuem aí células organelas, ou melhor, chamadas de cloroplastos. Então, pessoal, isso aí é comum a qualquer vegetal. Tá bom? Foi vegetal, possuiu essas características aí legais. Agora, é o seguinte. Existem alguns nomes que eu preciso que você note. É importante. Note porque você vai utilizá-los. Porque as características dos vegetais vão estar sempre tratando desses nomes aí. Olha lá. A vascular ou traqueófitas. São vegetais, pessoal, que possuem vasos condutores de seiva. Tá bom? Possuiu vaso condutor de seiva, o vegetal ele é vascular ou traqueófito. Por que eu coloco isso? Porque esses dois nomes vão variar de acordo com o tipo de prova que você vai estar fazendo ou o livro. O contrário é o avascular. A vascular ou atraqueófita. São vegetais que não possuem vasos condutores de seiva. Você vai ver que existem vegetais que são avasculares e vegetais que são vasculares. Uma outra coisa legal é a questão de órgãos reprodutores. O vegetal pode ter esses órgãos aparentes e pode ter esses órgãos escondidos. A flor, pessoal, é um órgão reprodutor. Mas nem todo vegetal possui flor. Você vai ver que só apenas alguns grupos de vegetais vão possuir essa estrutura reprodutiva. Outros vegetais, não. Então, essas estruturas nem sempre são aparentes. Então, essa característica de não ser aparente, dentro aqui da botânica, dentro do estudo dos vegetais, A gente chama isso de criptógamas. Criptógamas ou criptógomos são vegetais que possuem estruturas reprodutivas escondidas. E fanerógamas, estruturas reprodutivas aparentes. É legal que você saiba disso, porque irão existir grupos de vegetais criptógamos e grupos de vegetais fanerógamos. Ou fanerógamas. Tá bom, pessoal? Então, ou é criptógamo ou é fanerógamo. Outra coisa. O vegetal, pessoal, ele tem uma... Como é que eu posso dizer? Ele tem uma alternância de geração. Exatamente. Uma hora ele pode estar de uma forma, outra hora ele pode estar de outra forma. A gente tem a fase gametófita, que é a fase que vai acontecer a produção de gametas. E a fase esporófita, que é a fase que vai acontecer a produção de esporos. Olha só. Eu chamo de anterídeo ao órgão responsável pela produção de gametas masculinos. No caso, os anterozoides. Eu chamo de arquegônio ao órgão responsável pela produção de gametas femininos. No caso, a osfera. Então, o anterozoide é o gameta masculino. A osfera é o gameta feminino. Irão existir. Por que eu estou falando assim, esse negócio sempre, que irão existir? Irão existir. Gente, porque não é padrão. Tem vegetal de todo jeito. Eu não posso chegar aqui e dizer, ó, é assim e pronto. Não. Olha, vai ter vegetal que vai ter... Que vai ser... Como é que eu posso dizer? Vai ter as duas estruturas. E vai ter vegetal que não. O sexo vai ser separado. Vai ter vegetal homotálico e vegetal heterotálico. Que é assim que se chama, em botânica. Mas, enfim. O vegetal, ele pode apresentar as duas estruturas reprodutivas. A feminina e a masculina. E ele pode apresentar apenas uma. Ele pode ter sexos separados. Isso também vai variar do tipo de vegetal que a gente vai estar falando. No mais, é importantíssimo que você saiba disso. Se atende para esses quatro nomes aí que eu coloquei por último. Fase gametófita, produção de gametas. Fase esporófita, produção de esporos. Anterídeo, produz anterozoide. Arquegônio, produz osfera. Uma informaçãozinha aí, puxando uma linkada. Os vegetais, eles produzem gameta por mitose. E produzem esporos por meiose. Só para você ficar sabendo aí que vegetal é diferente da gente. Olha só a classificação dos vegetais aí. Nós temos as briófitas. As piteridófitas. As gimnospermas. E as angiospermas. Patrick, aqui perto da minha casa tem qual tipo de vegetal? Cara, eu não faço a mínima ideia. Porque esses vegetais aí, eles têm praticamente todo o planeta. Então, eu não sei que tipo de vegetal vai ter perto de sua casa. Aí são os quatro grandes grupos dos vegetais. Você conseguir identificar eles dentro de uma floresta, dentro de uma área verde aí? Não é muito fácil, não. Mas, enfim. São os quatro grupos dos vegetais de forma bem distinta. Briófitas, piteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O que é que tornou os vegetais mais evoluídos? Mais colonizadores, né? Porque eles existem em praticamente todo o planeta. Mas, de que forma foi que o vegetal foi adquirindo essa capacidade de... De um potencial tão grande e reprodutivo a um ponto de estar em todos os lugares? Gente, os vegetais, conforme foi acontecendo a evolução deles, apareceram novas estruturas. Esse aparecimento de novas estruturas, como a semente, como a fruta, como caules mais desenvolvidos, como folhas mais adaptadas. Esse aparecimento de novas estruturas, pessoal, foi importante para que ocorresse a evolução dos vegetais. Através de várias seleções naturais, é claro. Olha só, outra coisa legal que causou uma grande barata aí nos vegetais. Foi a questão da independência de água para a reprodução. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter vegetal, pessoal, que tem esse limite. Só consegue se reproduzir se tiver água. Mas vai ter vegetal que, independentemente de se ter água ou não, vai acontecer a fecundação e vai originar um novo ser vivo. Mas, quando eu coloco esse negócio de independência de água, não é porque o vegetal consegue viver sem água, não. É a questão de reprodução. Isso aí foi muito importante, você vai ver, para o vegetal, ele conseguir estar presente em vários lugares aqui da Terra e conseguir ter um potencial reprodutivo a mais do que os que dependem de água. Presença de sementes. A presença de semente também foi uma característica fundamental para a dispersão dos vegetais. Eu não estou aqui hoje para falar dos quatro. Vou falar apenas de briófitas e de piteridófitas. Olha só, briófitas é o tipo de vegetal mais simples que existe. Você que mora aí perto de algum lugar aí, rural, sei lá, rural não. Eu vou citar rural. Mas você que já foi para algum clube, esses clubes que se encontram na serra aí, naqueles ambientezinhos bem frios, bem úmidos. Gente, é batata você encontrar briófitas, parecido com capim, mas não é. Fica lá recobrindo aquelas pedras. Ali, pessoal, são briófitas. Ah, Patrick, eu achava que era lodo. Não, ali é briófitas. Beleza? Olha só aqui a representação de uma briófita. Olha que bacana. A briófita, pessoal, esse desenho aí, ele já está demonstrando a briófita com as suas duas fases. Gametófita e a fase esporófita. As briófitas, elas não vão possuir raiz, caulo e folha. Vão possuir risoide, cauloide e filoide, que são estruturas muito simples. Mas esse vegetal vai possuir. Quais são as características desse vegetal? São avasculares. Minha gente, se é avascular, então não possui vasco do todo e seiva. Como é que esse vegetal vai conseguir água, uma vez que ele não tem vasos que vão transportar água? Brother, por dispersão, a água vai passando de célula em célula. A questão dele ser avascular, pessoal, compromete diretamente no tamanho do vegetal. E ele tem que estar perto de água, porque ele, justamente por não ter vasos condutores, Então ele vai ter que estar lá perto de água para poder adquirir esse componente inorgânico tão importante. A fase dominante desse vegetal, no caso a fase em que o vegetal se encontra praticamente toda a sua vida, é a fase gametófita. Ou seja, a fase que vai estar produzindo gametas. Daqui a pouco eu vou falar sobre o ciclo de vida e você vai ver aqui como é que isso acontece. São criptógomos ou criptógamas, ou seja, vegetais que possuem estruturas escondidas ou não tão aparentes. E representante é o musgo. Musgo e hepáticas são o mais comum. Se vier em uma prova, assinala a opção que corresponde a uma briófita. Meu amigo, mesmo que você nunca tenha visto, marque musgo. E não esqueça disso. Briófitas dependem de água para reprodução. Eu vou trocar reprodução por fecundação. Briófitas dependem de água para reprodução. Vem entender esse negócio. Olha aí o ciclo de vida de uma briófita. Olha aí como é que uma briófita origina outra briófita. Olha aqui para o cantinho esquerdo. Aqui tem uma briófita aí bacana. Em determinadas partes do ano, a briófita entra num ciclo reprodutivo. Onde o que acontece? A briófita, através do seu arquegônio e do seu anterídeo, eles começam a produzir gametas. E esses gametas podem se encontrar. Ou seja, um anterozoide pode encontrar uma osfera. Se caso isso aconteça, pessoal, vai acontecer um processo de fecundação pauleira. Quando ocorre essa fecundação, esse zigoto que surge a partir dessa fecundação, começa a sofrer mitoses. E vai dar origem a essa haste aí. A essa estrutura que ficou em cima da fase gametófita. Que no caso, essa estrutura aí é a fase esporófita do vegetal. Essa fase esporófita, ela vai ser responsável, pessoal, por liberar os esporos. Que justamente já vai ser proveniente da fecundação que aconteceu do anterozoide com a osfera. E esses esporos, que vão estar sendo produzidos aí no esporângel. Que fica nessa cápsula aí bacana. Vão estar sofrendo meiose, produzindo esporos por meiose. Como você pode ver aí, no centro aí, esses esporos, eles são haploides. E acaba que esses esporos, eles podem cair no chão. Vão germinar. E vão gerar uma nova planta, que no caso vai ser um gametófito. Lembre, a fase duradoura da briófita é o gametófito. Ela vai estar produzindo gametas. Aí o ciclo reinicia novamente. Gente, a gente costuma dizer que a fase esporófita é uma fase parasita da fase gametófita. Porque essa fase, através da haste, esse esporófito, ele vai pegar nutrientes da fase gametófita. Eu não vou chamar gametófito não, vou chamar gametófito. Porque quando eu chamo fase, dá a entender que ele fica rápido, uma coisa rápida. Não. O gametófito é a planta. A planta em si é o gametófito. Só que, às vezes, quando ela precisa liberar os esporos, frutos da fecundação, lá que aconteceu, justamente ela vai formar essa haste aí. E essa cápsula vai produzir os esporos. E os esporos vão cair no chão e vai germinar e vai nascer um novo vegetal e fim da história. Pronto. É assim que faz para nascer uma briófita. Quando o cara vai falar de pteridófita, por que eu estou falando rápido, pessoal? Porque realmente isso aqui é coisa rápida. Não pode perder tempo com isso aqui, não. Porque, justamente, depois, quando a gente for ver gimnosperma e angiosperma, logicamente que vai ser um pré-requisito você saber essas palavras que a gente está utilizando aqui. Então, olha só. Aí está uma pteridófita. Ah, Patrick, isso aí tem na casa da minha avó. É, isso aqui é uma samambaia. Samambaia é um tipo de pteridófita. Olha aí a pteridófita. Pteridófita, diferente de briófita, ela já vai possuir raiz, caulo e folha. Certo? Só que a raiz, a raiz da pteridófita, ela tem a sua estrutura. Não é aquela raiz que você está acostumado a ver. Não, é uma raizinha diferente. O rizoma, que no caso vai ser uma espécie de caule, também vai ser um pouquinho diferente. Mas já vai possuir estruturas mais complexas, vão ser maiores, vão desenvolver funções mais específicas. E vamos aqui para as características das pteridófitas. São vasculares. Brother, se é vascular, é porque possui vasos condutores de seiva. Se possui esses vasos, aí sim. Aí sim. O vegetal, ele vai conseguir agora transportar todos os seus nutrientes para seu corpo, transportar água, floema, chilema, não sei o que mais lá. Vários tecidos ligados à vascularização. E por conta disso, o vegetal vai ser grande. Se perguntar para você, numa prova, o que é que torna um vegetal grande? Sem medo. Diga que isso aí tem a ver com a vascularização. Vegetais superiores, que são grandes, são vasculares. São criptógamos. Ou seja, continuam sendo plantas criptógamas. Plantas que possuem órgãos reprodutores escondidos. Fase dominante é a esporófita. Duas coisas aqui que já são diferentes de briófita. Briófita, ela é avascular. Pteridófita é vascular. Briófita tem a fase dominante gametófita. Pteridófita tem a fase dominante esporófita. Ou seja, a planta vai estar produzindo esporos. Representantes, samambaias e avencas. E lembre, depende de água para reprodução. Olha aí o ciclo de vida de uma pteridófita. Em determinados momentos. Olha aqui para o cantinho esquerdo aqui. Parecendo com essa árvore de Natal. Em determinados momentos. Esses soros que existem aí na folha da pteridófita. Se tornam pardos. E no interior. Dos dos. No interior desse breguer. Essa aí. Dos esporangios. São produzidos os esporos. Então, os esporos são produzidos aí dentro desse soro. E esses esporos. Lembre, surgem por meiose. Em determinados momentos. Esses esporos são levados pelo vento. Originando. Originando não. Sendo levados pelos ventos. E quando caem no solo. Acabam germinando. Só que tem um pequeno detalhe. Esse solo tem que oferecer condições. Para que isso aí aconteça. Aí, raizinhas pequenininhas. Os risóides. Eles acabam se fixando no substrato. Quando acontece. Essa questão do esporo cair no solo. Ele acaba germinando. E vai dar origem ao que chamamos de gametófito. Ou também prótulo. Esse gametófito. Por sua vez, gente. Ele vai ter anterídeo. E vai ter arquegônio. Mas, Patrick. Como assim? Exatamente. Uma estrutura só. Vai ter o anterídeo. Que vai produzir anterozoide. E o arquegônio. Que vai produzir a osfera. Em determinado momento. Inicia-se essa produção. E você já sabe, né? Vai acontecer essa união. De anterozoide com a osfera. Mas, que para isso aconteça. É necessário que esse prótulo seja coberto por água. Que é a coisa mais fácil do mundo. Enfim. Acontece a fecundação. O zigoto se forma. Começa a sofrer aí. Várias divisões. E ele vai se alimentando também. A partir desse prótulo. Inicialmente. Depois é que vai conseguir um outro tipo de nutriente. E, gente. Aí vai estar dando origem. A um novo gametófito. Aí, bacana. Depois vai originar um novo esporófito. Fechando o ciclo aí. Dessa planta. No caso, que seria uma pteridófita. Se você parar para reparar. Acontece o contrário do que acontece com a briófita. É mesmo, Patrick. Eu reparei agora. Esses ciclos aqui dos vegetais. Não tem negócio de fruta. De semente. Não. Não tem não. Briófita e pteridófita. Não tem semente. Então, eles necessitam aí dos seus esporos. Para poder originar novos vegetais. Novos seres vivos. Gente. Basicamente, essas informações são as que eu quero que você saiba sobre briófitas e pteridófitas. Beleza. Tenho certeza que você notou tudo que eu coloquei nesse slide. Ficou muito mais fácil agora compreender isso. Então, você viu as características da briófita. As características da pteridófita. Pronto. Numa outra aula aí que eu vou colocar. Ou até mesmo aqui no meu canal já tem. Vou colocar uma aula sobre gimnospermas e angiospermas. Giospermas. Que são vegetais mais superiores. São vegetais mais. Que tem algumas características linhas a mais. Adquiriram mais características. Que o tornaram ainda mais adaptados aqui nesse planeta. No mais. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha anotado tudo que eu falei para você. É para anotar sim. Se você ainda não é inscrito no meu canal. Se inscreve aí para valorizar o meu trabalho. Se você pode curtir. Curte também aqui. É só clicar aqui embaixo e curtir. Porque você curtindo. Aumenta a minha visibilidade. Várias pessoas vão poder ver esse vídeo. Compartilha. Divulga. Tá bom galerinha? Espero que você tenha gostado. Valeu. Estou aqui para ajudar vocês. E foi boa. E foi boa.